Não, não, o macuinho é melhor que patrulha canina! Nunca não tinha! É, sim, o macuinho é melhor... Não, papai, papai, o macuinho é melhor que aqueles patrulha canina, né? Olha só, vocês não me metam na briga de vocês! Vocês são irmãos e tem que respeitar um ao outro! Filho, devolve a arma da sua irmã! Papai, o macuinho é melhor que patrulha canina! Não, filho! Não! Pronto, tá resolvido! Uma colher de chá porque você derrubou o Rider.exe! Ah! Filma, minha macuinha melhor que patrulha canina! Cala a boca, esse rubble vai de ralo! Hoje o papai comprou três motos, uma pra cada um, e a gente vai apostar uma corrida e se divertir fazendo manobras de moto! Sério, papai! Sério, só que tem que tomar cuidado pro macuinho não ver, porque ele odeia moto, lembra? Ele só gosta de pás! Ah, eu não quero desagradar o McQueen! Então eu vou agradá-lo! Vai embora, patrulha canina! Vai embora! Vamos tomar a sua flecha! Vamos, minha macuinha! Eu vou testar a minha moto! Uou, olha isso! Olha isso! Uou, uou! Olha como eu consigo passar aqui, crianças! Eu duvido não vocês conseguirem! Papai, a maninha brigou, brigou comigo e agora tá na minha garupa! Ih, filho, tá vendo? Em briga de irmão e irmã, neguinho não tem que meter a colher! Agora, onde é que vocês estão, crianças? Eu tô passando pelos buraquinhos, papai, que o senhor falou! Yeah! Tô aqui na frente do observatório e aqui tá muito lindo! Mas peraí, eu estou sentindo a aranha apurada! Parece que tá rolando alguma briga em algum lugar aqui! Aonde, papai? Briga? Eu odeio briga! Eu também odeio briga! Eu não faço ideia de onde é que passa a estar aqui! A maninha gosta! Tu gosta de briga, filha? Eu adoro brigas! Eu tenho muito entregarimento, papai! Tô vendo ninguém brigando, mas ué, não era pra ter alguém brigando aqui? Ah, que chato! Que chato! Eu acho que é pra gente pular essa rampa! Ah, entendi! Ah, é verdade! Mas estranho que alguém tinha falado que tinha alguém brigando! Vamos lá! 3, 2, 1, 1... Uou! 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 Deixa eu ir! Uou! Uou! Nossa, papai! Mais uma Queen! Não... Não são só uma Queen, crianças! Aqui dentro do lago tem um monte de tubarão e eles estão mortos! Ué! Papai! Alguém está fazendo algo... É, maminha! Alguém está fazendo alguma coisa na água pra eles morrerem! O que você acha que é? Ai, não sei! Tadinho! Será que é o Relâmpago do Mal que está fazendo isso? Será que isso é obra do Relâmpago do Mal? Mãe, eu não sei! Papai! Toma essa! Relâmpago! Toma essa! Relâmpago! Ah! 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 Explosão de prazeres! Ai, filho! Olha só, crianças! Hoje a nossa tarefa vai ser um pouco mais divertida! Venha me seguindo que eu vou mostrar pra vocês como andar de jet ski! Uma venezuelana me ensinou e foi muito divertido! Papai, sabe o quanto eu paguei nessa moto? Que é esse mil reais! Sério? Sabe o quanto eu paguei nela? Quanto, papai? De graça, seu trouxa! Aí ele pegou minha moto, maninha! Eu não deixava, eu não deixava, papai! Aqui, ó! Põe a mão na sua cara! Prontinho! Agora é só pular aqui, subir no jet ski e vocês podem aproveitar este lado! Acelera assim e vira pro lado e pro outro! Papai, a gente vai ter que resolver as pontas soltas da Patrulha Canina ainda! É sério, filho? O que que a Patrulha Canina anda fazendo de errado? Que você tá com raiva do Ryder atacando ele, tacando bolinha de papel? Eu odeio eles primeiramente porque o McQueen não gosta deles e eu quero prendê-los numa jaula com o McQueen! Tu vai prender a Patrulha Canina numa jaula com o Relâmpago McQueen, filho? Então vamos pra praia! Bora! Vamos pra praia! Vamos! Chegamos na praia! Maninha, não chora, não chora! É, o meu jet ski encalhou! Filho, olha só! Sença, filha, olha sença, filha! Olha só! Você vai parar de palhaçada, tá me entendendo? Por que eu não criei filho pra ficar sendo chorão, não? Você aprende, rapaz! Vira homem! Olha só, você tá pior do que a sua irmã! Se o seu jet ski encalhou, bola pra frente! Olha ali, olha ali, olha ali! O que deve ser? Pera aí! A gente tá numa cena de um crime! O McQueen quer pegar a Patrulha Canina! Será que o McQueen vai pegar a Patrulha Canina? Sim, papai! Eu acho que isso é o plano dele! E a gente já tem o nosso plano! Eu tenho um explosivo aqui! Eu vou colar na traseira do McQueen! Não, papai! A gente tem que acabar com a Patrulha Canina, não com o McQueen! Mas por que a Patrulha Canina fez de errado? Não, mas eu não gosto deles! Só porque tu não gosta deles, você acha que tem o direito de matar eles! Não é, papai! Olha só, é porque eles são do mal! Eles não são do mal, não! A Patrulha Canina não é do mal! Nunca vi isso, né? Então por que eu amo a Patrulha Canina? Vocês estão com uns papos muito engraçados pra cima de mim! Eu acho que você me explica muito bem essa história! Eu não vou pra mim! Eu tô assistindo no meu canal! Você tem que ter um sentido pra isso! Eu tô assistindo muito o canal do Scorpion, né, maninha? É! Aham! Olha só! Você tá assistindo o canal do Scorpion! O que você tem a ver com a Jocaut? Você quer ver a Patrulha Canina mais barata e mais cara? Ou viver um dia sendo a Patrulha Canina policial? Papai, olha só, posso falar? Perdei a mão, ó! Porque eu sou educada! Tá vendo que o Rubble tá cheio de sangue? O Rubble? Deixa eu dar uma olhadinha! É verdade! Ele tá cheio de sangue! Mas por que será? Porque ele mordeu as pessoas! E ele é do mal! Eles ficaram do mal! A gente vai ter que dar um jeito neles, então! Prendê-los na jaula com o McQueen! McQueen, você quer ajuda? Não, McQueen também é do mal! Olha pra cara dele! Também tem sangue nele, ó! Quer saber? Não, não! Ele é do mal também! Eu vou botar ele bem aqui, papai! Isso vai prender todo mundo na jaula com o dispositivo! Vamos lá! Olha só! Vai prender todo mundo na jaula! Em 3, 2, 1... 2, 1 e... Eu escolho você! Uau! Olha! A gente conseguiu prender os vilões! Mas peraí! E se o Ryder.exe vir que a gente prendeu os cachorros junto com o McQueen? Ele vai querer vir atrás da gente! Eu tenho medo! Eu tenho medo de dar uma jaula! Peraí! Filho, sai da jaula com esses bandidos! Ele vai tentar te morder! Eu vou salvar a coisinha aqui porque ela não é do mal, papai! A Skye! A Skye, filho! O Rubble! O Rubble é muito perigoso, filho! Pronto! Peguei a Skye, papai! Nossa Senhora! Graças a Deus você pegou a Skye, filho! Eu tava ficando preocupado! A Skye é do bem, né? Aham, pronto! Eu só quero você, Skye! Graças a Deus! Agora é só a gente comemorar e comer um samba aí! Papai, senhor! Que, filho? Boa! Peraí, mais de longe! Agora vai! O que você quer fazer, filho? Joga assim! Ah, no Ryder! Não! Nossa! Olha o McQueen! Ele tentou atacar o Rubble! Toma, Ryder! Toma! Seu bandido! Ele tá todo sangrando também! Ele é malvado! Nossa, que lutamos ele! Galerinha, a tropa do Spider vence mais uma vez! Porque nós somos super heróis! Nada me pega, nada me apaga! Eu vou derrotar todos os flores, todos os inimigos e partidos da cidade! E nós vamos deixar a vida um pouco melhor! Até mais! Não vai sobrar nenhum cachorro com sangue! E ninguém que vai morder nessa cidade! Tchau, pessoal! Valeu! Ai, minha boa! Ai, meu Deus! Ei, kid! Don't ever let them get inside your head! They'll tell you what to do in life instead! Of everything you know that you could get! Don't let them guide your life towards regret! I'll fight for what I love with every breath! My past is filled with things I won't forget!